Bom dia, mais um dia chegou, mais uma chance de ser feliz. Que a paz de Jesus seja uma luz a iluminar teus passos e guiar teu caminho. Que a paz de Jesus seja uma luz a iluminar teus passos e guiar teu caminho. Que a paz de Jesus seja uma luz a iluminar teus passos e guiar teu caminho. Tchau, tchau.